Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra mim tá tudo bem, porque hoje eu vou mostrar meus materiais escolares. Como vocês viram, a bolsa e o estojo é a mesma coisa, ó. Tem vídeo já no canal, vai ficar aqui, vai ficar na tela final, quando acabar o vídeo. E aí, aí. Então eu vou começar pelos lápis, né, que é mais fácil. Porque essa bolsinha aqui tá pesada. Ó. Eu não sei qual que é a marca desses lápis aqui, ó. Eu preciso de uma folha pra mostrar. Vou pegar um lápis mais bonito. Deixa eu ver aqui, ó. Rosa fruta. Ó, a marca desses lápis aqui, pessoal. É... É... Ó. Pessoal, eu trouxe o meu passaquinho aqui. Vem aqui, gente. Vem aqui, pitbull, na verdade. Ele é bravo. Vem aqui, tá? Outro silquinho. E ó, como é que é esse lápis aqui, ó. Ó, eu tô fugindo, tô fugindo. Ó, como é que é esse lápis aqui. É bem pigmentado, né, filha? Uhum. Você lembra quantas cores vem na caixa, filha? É, 24, 12, sei lá. Não sei. 24. 24? Eu certinho. 24 cores na caixa de lápis de cor. Não, tem uns que... É do ano passado. É do ano passado, né? Vou guardar esses daqui que estão do ano passado. Nossa, mas olha esse amarelo que bonito, pessoal. E ele é diferente, né, Nani? Ele é triangular, não é redondo, né? É. Olha o amarelo, gente. Olha, não parece canetinha? É muito pigmentado esse lápis de cor daqui. Se tiver uma foto aqui da caixinha, vou colocar aí pra vocês verem. Aqui a gente já jogou a caixinha fora. Olha essa cor. Saúde. Eita. E as cores que a gente for mostrando, pessoal, a gente vai falando os nomes. Esse daqui é rosa. Rosa. Esse daqui, ó. Essa cor aqui. Esse daqui eu sei que é vermelho cereja. Essa cor aqui, ó. Essa. Esse daqui. Amarelo. Essa cor. Eu ainda vou encomendar ainda as canetinhas para a Nicó. Na verdade, essa marca textos, né, Nani? É. É. Por isso que a gente não comprou uma canetinha. Mas esses lápis de cor já são igual canetinha. Essa daqui é violeta. Tem até esse cinza. Violeta esse daí? Uhum. Vamos pintar esse cinza aqui. Ele é meio marrom. Deixa eu ver aqui. Cinza não é muito pigmentado, né? Cinza escuro. Ó, esse daqui é um cinza mais ou menos, ó. Dá pra ver toda a cor. Ih, fica marrom. Não, ele é marrom. Não, o marrom tá aqui, ó. Dois marrom. Não tá escrito a cor? Deixa eu ver. É marrom escuro. Marrom escuro. Daqui tem cor de... De... Como é que é o nome? Cinza. É. Ó, você vai roer o rabo da onça? Eu vou te comer. Vamos guardar aqui, né? Ah, eu tenho que mostrar essas coisas também. E, pessoal, o estojo, ele veio junto com a bolsa o ano passado, né, Nicole? Ele veio junto? Aham. Ou a gente comprou? Não, ele veio junto. Será que ele é junto? A bolsa é da Rebeca Bombom. É aqui, ó. Tá. Rebeca. Daí, quando fecha aqui, tá escrito Rebeca Bombom. Rebeca Bombom. Rebeca Bombom. Entendeu? E, ó, se vocês quiserem que a gente faça uma resenha, né, da bolsa, se ela é boa ou ruim, o que que estragou, o que que não estragou, né, Nicole? Se ela ainda tá inteira depois de um ano, vocês colocam aí nos comentários. O que mais que eu vou mostrar? Ó, temos essa cola aqui, ó. Opa. Coloquei na cabeção. É pra expandir melhor. Ó. Tá, tá normal. Tem essa cola aqui, ó. Tem aquele outro estojo, Fia, com as reservas. O que está? Tá ali atrás, embaixo da bolsa. Que é as reservas, né, que a gente compra bastante. São as coisas que mais vai. Que são... Nossa, as canetinhas estão aqui? Deixa eu ver se elas funcionam. Mas essa é do ano passado, né? Aham. Ah, tem algumas que funcionam ainda. Aí, dá pra só levar. Né? Essa daqui não funciona. Essa tá sem ponto. Ah, tem... Essa daqui é a caneta do meu pai, né? Ó. Rápis. Tem esse daqui que eu quero deixar pra quando quebrar, ó. Isso daqui, que sempre quebra. Da Faber Castel. É de melancia, né, filha? Uhum. Deixa eu ver os lápis. Deixa eu mostrar aqui pros amigos. Eu sabia que a Lola, ao invés de falar Faber Castel, ela falava Padre Pastel? É da atriz também os lápis de escrever, né, Nicola? Uhum. Você já usou alguma vez? Você lembra? Você já usou da atriz? Hum, não. Não, né? Não lembro. Vamos ver. Deixa eu escrever meu nome aqui. É impossível. É bom? Uhum. Tem um lápis aqui. Nunca vi um lápis desse. É, e ó, tem essa borracha aqui. Que borracha? Sobrou, pessoal, do ano passado. Tem duas. Mais do que duas. Olha só. Foca. Você lembra dessa borracha do ano passado? Fumido. Tá aqui? Não, não. Você comprou mais um apontador reserva? Não, esse é o reserva. Esse é o reserva? Filha, fala pros amiguinhos a cor que você quis pegar seus materiais esse ano. Eu quis pegar... Ah, eu vou pegar minha garrafinha. Pega. Pessoal, das cores da minha garrafinha, ó. Só que, ó, eu sei que não tem esse verde aqui, mas era pra ter. Acho que veio um pouquinho sem a cor. Era pra estar aqui no meio, um verde, né, mãe? Uhum. Mas tudo bem. Então, Kinho. Ele tá falando comigo. Ele não fala quieto. Eita, desculpa. Eu só queria meter aqui. Meu Deus. Ó, é claro que... Ó, aqui é lá do ano passado, esse daqui. Esse caderninho aqui. É, todos esses são do ano passado. O... 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 Coisa aqui que eu esqueci. O nome diário. Dicionário. Falei errado. Dinho. Tem essa agenda aqui. Agenda. E a régua, né, que é do ano passado, só. Ah, vamos deixar aqui. Deve que a gente... Tem um caderno. Esse caderno aqui, bonito aqui. Era pra ser pequeno, mas o meu pai só encontrou grande. Capadão. Tem esse caderninho azul. Assim do totózinho, bonitinho, ó. Não tem nada. Eu esqueci de tirar o meu pete-pete. Então, o seu tema é animais, filha? E verde e água, né? Animais, rosa, azul e verde e água. Ó. Esse azul aqui. Ó, mais um azul. Mais um aqui. Agora chegou as cores certas, ó. Rosa aqui atrás. E azul aqui em verde e água com azul aqui na frente, ó. Olha que bonito. É uma bolsinha aqui atrás também. Ó, aqui tem gato, um gatinho, outro gatinho. Gato, gato, gato. Isso aí, isso de gato. Bonito, né? E você já tirou as etiquetas, né? É, pra colocar nos cadernos. Aqui um do cachorrinho, bonitão. Olha que cachorro bonito. Tudo de uma matéria só, né, filha? É. A Anifari tá indo pro quinto ano, pessoal. Uhum. E esse daqui da Patrulha Camina. Tem figurinha? Não sei. Não. Esse não, né? Ah, é. Então, agora... Agora eu vou mostrar... Eu vou mostrar os cadernos da frente, ó. Temos esse da Disney, ó. Aqui atrás também, ó. Ah, tá. Tem figurinhas? Não sei, não vi. Não. Não tem. Uhum. Ó, tem esse daqui também, ó. Da Frozen. Aqui atrás do Olaf. Enfim. Quando esse é o Olaf, o próximo caderno é sobre ele. É ele. É, não tem figurinha também. Filho! Ele fica falando toda hora. Ó, agora é do Olaf. Esse daqui atrás é a mesma coisa. Mas não tem figurinhas, né, filha? É, porque esses dois vieram igual. Então, né? Você mostrou a tesourinha? É do ano passado. E essa tesourinha também é do ano passado, pessoal. Aqui a gente reaproveita, né, Nicole? Se der pra reaproveitar, a gente reaproveita. Se der pra marrom escuro, que era pra ser cinza escuro. Por quê? Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. E tchau! Dá tchau, Quinho! Vai lá filmar e ela quer ver. Ó, Quinho! Quinho, o que é isso? Ele tá construindo uma casa. Não, ele tá destruindo uma casa. Quinho! Pronto. Liga, tá? Tá.